A outra é você, que vai te ao meu sofrimento, não quero mais te perder, pois já quebrei meu juramento. Leandro Ávila, o Chape Tua Rocha Jurei que não iria mais amar, para não me apaixonar. Mas só foi ilusão, me lembro que um dia encontrei, alguém que me entreguei, de todo o coração. Não vou dizer que eu seja tão fiel, mas o meu papel, de homem eu sempre fiz. Os nossos erros ninguém pode apagar, mas sai de quem errar, não viverá feliz. A outra é você, que vai te ao meu sofrimento. Não quero mais te perder, pois já quebrei meu juramento. Música 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 Amor, estou ligando, solidão e rodeão, tá difícil de encarar. Música 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 Sozinho não tem jeito, coração por lá do peito, pedindo pra voltar. Música Tentei uma saída, já menti pra minha vida, que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços Igual a você não tem Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desapar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Conte comigo, vem me ver, vê se me entende por favor Vou arrasado, implorando seu amor Leandro Ávila Leandro Ávila, o charme do arroja Amor, estou ligando, solidão me rodeando Tá difícil de encarar Sozinho não tem jeito, coração pula do peito Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Tentei uma saída, já menti pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço, já caí em outros braços Igual a você não tem Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei pra te ouvir Me desapar Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo viver longe de você Que eu não consigo viver longe de você Eu não consigo viver longe de você Vote comigo, vem me ver, vê se me entende por favor Vamos arrasado, implorando seu amor Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado, implorando o seu amor Já não somos tão apaixonados O que aconteceu com o nosso amor Quase sempre vai dormir no quarto ao lado Feito caça, a fugir do casado Posso ver no seu olhar a incerteza No sofá não tem espaço pra nós dois E avisa que o jantar está na mesa Mas tá sem fome que só vai comer depois Nosso somismo no porta-retrato Que me leva pro passado e faz lembrar E o sonho que custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nessa chama E das vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Nosso somismo no porta-retrato Que me leva pro passado e faz lembrar Que me leva pro passado e faz lembrar E o sonho que custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nessa chama E das vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nessa chama E das vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Meandro Ávila O chave tua rocha Sinto que ainda te amo Sinto que ainda te amo No travesseiro No travesseiro O quarto frio do seu cabelo No visor do celular O seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse ao fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E aborrecida E aborrecida Saiu me enxingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai emplorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Você me disse adeus e foi embora Disse adeus e foi embora Claramente disse ao fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E aborrecida E aborrecida Saiu me enxingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai emplorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Assim vai Ainda vai emplorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A loira me esperando A loira me liga e eu vou Na boca de rir Na boca de rir Tem loira pro nosso prazer Tem loira pra gente beber As duas na mesa é bom Com elas vira madrugada Uma loira quente Põe fogo na gente E o que refresca é uma gelada Uma loira quente Põe fogo na gente E o que refresca é uma gelada Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando A loira me liga e eu vou Na boca um acerte de amor Tem loira pro nosso prazer Tem loira pra gente beber As duas na mesa é bom Com elas vira as madrugada Uma loira quente põe fogo na gente E o que refresca é uma gelada Uma loira quente põe fogo na gente E o que refresca é uma gelada Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Leandro Ávila Um charme do Arrocha Quando você sonha assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Desisto tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudades Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentei Sentir verdade no que você diz que faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Desisto tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Enquanto isso morro de saudades Preciso te olhar nos olhos Sem chorar nos olhos e palavras Sem chorar nos olhos e palavras Não são mais meus Não são mais meus Preciso Preciso dizer Que preciso Sentei 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 Se proibido Me apaixonei pela mulher Sentei 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 Amei demais Te fiz Sofrer Me desculpe Amigo Mas sem ela Eu não sei viver Estou vivendo um romance proibido Me apaixonei pela mulher do meu melhor amigo Sei que errado eu sou, mas amiga eu te peço perdão Sei que você tá sofrendo, mas não mando no meu coração Amei demais, passei da conta Tá difícil esquecer essa paixão Amei demais, te fiz sofrer Me desculpe amigo, mas sem ela eu não sei viver Amei demais, passei da conta Tá difícil esquecer essa paixão Amei demais, te fiz sofrer Me desculpe amigo, mas sem ela eu não sei viver Estou vivendo um romance proibido Desculpe amigo Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assalta teu cheiro E me embriagar de paixão Sequestra teus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenada, algemada, ao teu lado É o que eu quero Vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Tenha-se, pensa, me prenda e não solte jamais Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é te amar, te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Vou roubar teu beijo Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assalta teu cheiro E me embriagar de paixão Sequestra teus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenada, algemada, ao teu lado É o que eu quero Vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Tenha-se, pensa, me prenda e não solte jamais Se o meu crime é te amar, virei bandido Se o castigo é você, pode me prender Se o meu crime é você, pode me prender Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Pesadelo por não ter você Tantas noites sem poder dormir Visitado pelo frio da solidão Um amor que já não sai de mim Toda vez que a gente sente medo É como um rio que não encontra o caminho do mar É a flecha do cupido que não acerta o alvo do coração Nada faz sentido A gente vive sem ter rumo Sem você na minha vida Sem você na minha vida me sinto perdido Feito miragem no deserto Isso é o que dá Amar você Posso sofrer mas não tem jeito A minha vida quer se unir a sua Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você perdeu Entrega os pontos de uma vez E diz pra mim que nunca me esqueceu Leandro Ávila O Charme Tua Rocha Toda vez que a gente sente medo de amar É como um rio que não encontra o caminho do mar É a flecha do cupido que não acerta o alvo do coração Nada faz sentido A gente vive sem ter rumo Sem você na minha vida Sem você na minha vida me sinto perdido Feito miragem no deserto Isso é o que dá Amar você Posso sofrer mas não tem jeito A minha vida quer se unir a sua No chão do seu amor Você perdeu Entrega os pontos de uma vez E diz pra mim que nunca me esqueceu Entrega os pontos de uma vez E diz pra mim que nunca me esqueceu Leandro Ávila O Charme Tua Rocha É amor 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 É amor 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 Não me deixe, eu topo tudo que vinha Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor É amor É amor, amor É amor É amor Música 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 Música